Olá gente linda da internet, como que tá o sábado de vocês? Tô passando pra dar um recadinho rapidão, agora eu tenho o TikTok, tá bem legal Comecei ontem, já postei dois vídeos, já tem vídeo até do Bento lá Então eu espero vocês lá, o meu TikTok também é SeFortuna, como todas as redes sociais E quem me seguir lá no TikTok, dá bastante coração, eu vou escolher alguns pra seguir de volta Vai ser bem legal, agora a gente tem mais um lugar pra interagir, espero vocês lá, TikTok SeFortuna Um beijo e aproveitem muito o sábado de vocês, tchau tchau